Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos os professores e professoras da rede. Sou o professor Silvano, estamos aqui para mais uma transmissão e viemos informar que essa transmissão não vai ser ao vivo, para melhor um planejamento da escola devido a algumas probleminhas, mas estamos firmes e fortes aqui. Hoje temos mais um encontro formativo de recuperação e aprendizagem da terceira série do Ensino Médio. E nesse encontro nós vamos discutir sobre a CI, a Semana de Estudo Intensivo, tendo como foco principal a recuperação de aprendizagem do BIMES que interagiram um ano. Então, para isso eu gostaria de chamar o professor Fábio, o nosso formador. Bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Agora é com você. Bom dia, obrigado Silvano. Bom dia a todos os colegas, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo com a sua escola essa transmissão. Então, como o Silvano bem disse, para melhor planejamento desse final de ano, essa transmissão está sendo gravada e não ao vivo. Mas não é por isso que a gente vai fazer por menos, muito pelo contrário. A gente está muito contente e muito feliz que você esteja vendo essa formação e a gente espera que ela contribua para o planejamento dessa semana tão importante. Estamos na última CEI do ano para fechar com chave de ouro as nossas atividades junto aos nossos estudantes. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. Só um instante para o slide subir. Olha, eu acredito... Isso, foi. Agora vocês já estão vendo. Como o Silvano disse também, agora a gente vai trabalhar na terceira série do Ensino Médio. essa formação para a semana CEI. Vale lembrar que é muito importante, que seria muito interessante que você visse a transmissão de etapa. Então, a transmissão de ano e sério, a gente vai trazer práticas e sugestões de como desenvolver, de como desenrolar esse planejamento. Nós fazemos umas reuniões, umas formações para passar para vocês. Mas na formação de etapa, que também foi gravada, seria legal você ver, porque lá tem mais alguns referenciais teóricos que também vão servir para o nosso estudo, para o nosso desenvolvimento e para embasamento disso que eu estou falando aqui na transmissão de ano e sério. Tudo bem? Então, só esse lembrete, se você puder, seria legal que você fizesse esse percurso. Formação de etapa, formação agora comigo com o Silvano de ano e sério, para depois fazer o momento de desdobramento, ok? Avançando aqui no slide, a gente vai comentar só um instante que não passou, agora foi. A gente vai fazer o comentário que sempre nós fazemos do caminho para acessar o material digital. Lembrando do seguinte, infelizmente a gente tem uma informação de que a plataforma está fora do ar momentaneamente, mas que os técnicos já estão trabalhando para resolver esse problema. E assim que tiver que voltar no ar a plataforma, vocês serão avisados. Inclusive, talvez agora, nesse momento que vocês estão vendo a transmissão, pode ser que já esteja tudo normal, tudo bem? Mas só fazendo essa ressalva. A gente conta com a compreensão de vocês. E por que falar desse caminho? Porque ter o material, ter o recurso digital ajuda muito a preparar um slide, a fazer um resumo para imprimir para os estudantes e por aí. Além do papel, é legal que a gente também tenha essa opção digital, tá bom? Avançando então no nosso planejamento aqui, da formação de hoje, queria que vocês vissem os dois objetivos que nós temos para essa transmissão. É importante eu falar para vocês do seguinte, que nessa semana sei, retomando o que eu falei agora há pouco, há uma proposta, há uma oportunidade muito boa da gente fazer uma intervenção pedagógica, uma última intervenção pedagógica com os nossos estudantes. porque a gente está, bem dizer, principalmente terceira série, né? Muitos deles já estão pensando quando parar de ir para a escola, em formatura, e dentro do nosso calendário a gente tem esse tempo com os estudantes, tempo de aula com os estudantes ainda. Então é um momento único e como vocês estão vendo nesse primeiro objetivo, a gente vai trazer algumas análises de avaliações externas das APs, de modo especial, para a gente entender e tentar ver um caminho do que deve ser trabalhado nessa semana sei, do que deve ser no que diz respeito à habilidade. Ora, os estudantes vieram numa trajetória pandêmica, de várias dificuldades, e agora, nessa última semana sei, o que será que é importante a gente trabalhar? Então, nesse primeiro objetivo, a gente vai discorrer em torno disso, trazendo algumas sugestões e alguns caminhos para vocês, para que, de repente, você tenha, de um modo mais assertivo, a oportunidade de fazer uma boa escolha da habilidade que você vai trabalhar nessa semana, tudo bem? O segundo objetivo diz respeito ao material Aprender Sempre. de modo, é o primeiro objetivo também, mas nesse segundo a gente vai trazer um exemplo de como trabalhar, um planejamento fechado, certinho, fechado não, um planejamento mínimo, eu diria, para você aplicar. E aí, porque não é fechado, você pode mudar, ajustar, adequar para a sua realidade, mas a gente gostaria de deixar essa sugestão de planejamento para tentar otimizar também o seu tempo aí de planejamento, de aula, enfim, para que você também se use, se utilize desse nosso momento formativo. Levando em consideração o quê, pessoal? Só para fechar, eu queria, nessa parte dos objetivos, falar que o material, seria importante a gente trabalhar com essa ferramenta, que é um material Aprender Sempre, porque ele foi pensado para este momento pandêmico e também é para este momento onde a gente está trabalhando as metodologias ativas, onde a gente está trabalhando não só com as habilidades, mas também com competências sociais, socioemocionais, onde a gente vai trazer o ensino colaborativo e possibilidades de atividades que façam com que o estudante desenvolva de forma integral, se desenvolva de forma integral e não de um modo talvez mais tradicional. Então, essa é a importância também de a gente estar usando o material. Mas tudo bem, parei, esses são os nossos dois objetivos e a gente já tem uma interação agora. Essa interação, como vocês podem perceber, vai ser um momento de reflexão, vai ser uma interação minha com o professor Silvano e a gente gostaria que vocês refletissem, aproveitassem, pensando na realidade de vocês, sobre essa questão que é muito importante. A pergunta é o seguinte, pensando na semana de estudos intensivos, quais são as avaliações que você, professor, mais utiliza para fazer o seu planejamento? Quais tipos de avaliações? Essa pergunta é muito importante que a gente se fizesse, que a gente refletisse sobre ela. E eu gostaria que, professor Silvano, eu passo a palavra para você, quais avaliações, como você trabalha durante o seu planejamento na escola? Vamos lá, Fábio. Bom, como o próprio nome já fala, né? Semana de estudo intensivo. Quando a gente fala em intensivo, a gente busca alcançar algo com alto grau de eficácia. E para isso, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o norte. E aqui, o que a gente faz? A gente busca as avaliações, tanto as avaliações externas, como as avaliações internas. As avaliações externas, que estão lá na plataforma São Paulo, conhecida como plataforma CAED. Ela nos fornece as AD, né? As diagnósticas, as AP, as sequências digitais e a nossa própria avaliação do professor. Então, quando a gente busca esses resultados, elas vão nos dar a base para que possamos fazer um planejamento para a retomada da habilidade, para atingir essa eficácia, que estão com baixo percentual. Se entrar lá no CAED, vai aparecer a habilidade que está com percentual abaixo de acerto, né? 40, 39. Então, é um percentual baixo. E isso possibilita que a equipe gestora, os professores, todos nós juntos, possamos traçar, né? Um planejamento buscando a eficácia e buscando atingir esse objetivo. Que é o quê? Recuperar essa habilidade que estão em defasagem com pouco percentual de acerto, Fábio. É isso que a gente faz aqui na nossa escola. Buscando sempre a melhoria do aluno. Passo para você, Fábio. Obrigado, Silvano. Muito boa a sua contribuição. E eu vejo, pegando um pouco da sua palavra, a avaliação como a bússola. E que mostra caminhos, que gera indicadores, né? Que indica que podem ser bons indicadores. Eu percebo aqui que estou na mesma linha que você. Que mostra indicadores para a gente fazer o nosso planejamento. É legal que, por meio dessa análise, né? Das avaliações, sejam elas externas ou internas, a gente pense na nossa realidade, no perfil dos nossos estudantes, no trabalho que nós queremos desenvolver, né? Veja bem, a avaliação interna, os registros internos que nós fazemos, das verificações, das provas e coisas do tipo, são muito bons para falar da nossa turma. Porém, né? Se a gente, de repente, quiser fazer um trabalho com todas as turmas da terceira série, ou mesmo com a escola como um todo, talvez as avaliações externas tenham esse olhar, tenham essas possibilidades. Mas o resumo da ópera aqui, Silvano, é que a gente saiba todas as ferramentas e saiba como usá-las a nosso favor, como o Silvano bem disse, tá bom? Então, avançando aqui, uma vez que nós já falamos as nossas colocações sobre a importância das avaliações e quais avaliações a gente pode considerar, a gente vai avançar para a primeira etapa. Nossa primeira etapa vai ser em cima da Plataforma São Paulo, a popular Plataforma CAED, né? E também trazendo uma relação do Material Aprender Sempre e como fazer um planejamento a partir dessas duas situações, né? Plataforma e Material Aprender Sempre. Só retomando, como acessar a Plataforma CAED, né? Talvez você ainda não saiba, não esteja muito familiarizado. Mas só retomando, então, que a Plataforma CAED, ela é acessada pela Secretaria Digital, o portal lá da sede. Lá no canto esquerdo, você vai na aba Pedagógico. Aí você clica e vai aparecer uma opção, dentre as opções, Plataforma CAED, que vai levar você a essa plataforma com o nome Plataforma São Paulo, que tem várias opções dessas avaliações externas que os estudantes estão fazendo, ok? De modo especial hoje, pessoal, a gente vai trazer nessa nossa formação três cards, né? Três informações, né? Três caminhos, três opções que você pode acessar nessa plataforma para ajudar nesse planejamento. O primeiro card que eu vou chamar a atenção é o card Guia das Avaliações e das Sequências Digitais, porque nesse card, além das questões, você tem alguns comentários, comentários das resoluções, com algumas indicações dos possíveis motivos por que o estudante errou. Então, é bem interessante esse card e pode dar várias ideias para o nosso trabalho. O segundo card que a gente vai verificar também é o card de consulta às avaliações e sequências digitais. Esse card, ele é um pouco mais simples porque ele traz, com relação ao anterior, porque ele traz apenas as questões. Então, várias vezes a gente precisa das questões, quer saber o que caiu nas avaliações, Então, a gente pode acessar esse card, consulta às avaliações e a gente vai ter lá as questões e as alternativas que os alunos fizessem, nossos estudantes. E, por último, o card que vai, a gente, na realidade, guiar o nosso início de conversa, que é o card de resultado, onde a gente consegue ver o percentual de acerto dos estudantes e o aproveitamento deles para daí entender quais habilidades talvez a gente deva levar em consideração. Tudo bem? Então, a gente vai caminhar hoje por esses três cards. Como eu disse para vocês agora há pouco, o que é importante eu estar trazendo? Nessa última CEI, não necessariamente você precisa trabalhar com habilidades do quarto bimestre. A gente gostaria que você tivesse a liberdade, principalmente para a terceira série, que o estudante está saindo da escola, em muitos casos. Então, que você tivesse essa liberdade de, de repente, trabalhar uma habilidade que é muito importante, que ele não conseguiu assimilar de uma forma adequada de bimestres anteriores também. Então, não teria problema nenhum você trabalhar nessa CEI do quarto bimestre uma habilidade que ficou muito aquém do que a gente gostaria lá do primeiro bimestre. Se você quiser trabalhar no quarto bimestre, de acordo com os resultados, com essas análises que nós vamos fazer hoje, tranquilo, tudo bem. Mas se for o caso de você falar, olha, Fábio, no quarto bimestre, eles não foram também excepcionais, porém, tem uma habilidade lá do segundo bimestre, por exemplo, que merecia trabalhar novamente. Então, você tem essa liberdade, a gente entende que é importante você ter essa liberdade para estar fazendo isso nessa semana de estudos intensivos do quarto bimestre. Tudo bem? Então, seguindo aqui esse slide, eu trouxe para vocês as habilidades essenciais do primeiro bimestre, que foram trabalhadas no material, em cada uma das sequências de atividades, e o que eu faço com elas? Eu vou lá na plataforma dos... Plataforma São Paulo, né? A famosa plataforma CAED, e vou verificar, pelo card de resultados, como os meus estudantes tiveram, que desempenho eles tiveram com relação a cada habilidade essencial. E, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui o resultado da nossa diretoria, que tem uma habilidade, a EF07MA33, que os estudantes tiveram um aproveitamento de 49% apenas. Olha, mais da metade não conseguiram assimilar de forma adequada essa habilidade. O que que é? Qual que é o caminho que a gente gostaria de fazer com vocês? Seria interessante, a partir desse resultado, de acordo com a sua realidade, pode ser que tenha outras habilidades que tenham essa situação. A gente vai para o card de guia das avaliações, lá no primeiro bimestre, e verifica qual que é a questão da AP que eles não foram bem. E não só verifica a questão, mas como verifica também os comentários em torno dessa questão. Para quê? Para que a gente tenha ideias do que nós podemos fazer nessa semana de estudos intensivos, para que eles consigam, de forma plena, consigam de uma melhor forma atingir essa habilidade em cheio. E olha que legal, a nossa análise não para só na AP. O Silvano agora vai falar um pouco de como isso se relaciona também com a sequência de atividade do material Aprender Sempre. Olha que interessante. Então a gente vai percorrer esse caminho. Silvano, passo para você agora. Olá, Fábio. Foi bem lembrado aí, que aí nós estamos trabalhando com alguns dados de uma diretoria, porque cada diretoria tem uma realidade. mas se a gente fazer essa amarração aí com o AP, com o Aprender Sempre, nós colocamos aí, por exemplo, uma atividade 1 do Aprender Sempre, da aula 1 e 2, que é a situação de aprendizagem 3 do primeiro bimestre. E lá no caderno do professor, o que ele traz? Ele traz até a sugestão para você trabalhar o lúdico com o aluno, utilizando o cordão, utilizando tampas de formas cilíndricas. Então, ele dá várias oportunidades para o professor dinamizar essas aulas. Então, essa habilidade é contemplada assim. Interessante, que a gente faz o quê? Através do lúdico, a gente estabelece a razão entre o perímetro da circunferência com o seu diâmetro, chegando no valor de pi. Então, elas se amarram, elas se entrelaçam a AP com o caderno do Aprender Sempre. E o caderno do professor tem bastante sugestão para a gente dar sequência na aula ou até mesmo trabalhar de forma lúdica, Fábio. É com você. Obrigado, Silvano. Então, esse é o caminho que hoje na formação a gente gostaria que vocês fizessem. Então, vou voltar aqui rapidinho. A partir do card de resultados, a gente verifica qual habilidade precisa ser vista. A gente usa o card também guia das avaliações, avancei o slide, tá? Para verificar quais sugestões nós temos em torno dessa habilidade e como o Silvano trouxe, a gente faz a amarração com o Aprender Sempre. Porque, Silvano, estou falando de novo o que você disse. O material vem com uma série de indicações, de propostas de como trabalhar isso com o nosso estudante. Então, no segundo bimestre, gente, dá para fazer a mesma análise. repara, que a gente vai fazer de certo modo um ciclo aí, mas é importante que vocês vejam para que vocês percebam essa oportunidade. Então, nós temos no segundo bimestre essas habilidades essenciais para a terceira série e as sequências de atividades do Aprender Sempre que citaram ela. Olhando para a plataforma de São Paulo, no CAR de resultado, eu verifico que a habilidade 5, que é uma habilidade que diz conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica, ela ficou com um percentual de acerto razoável. Aliás, mais da metade, 51%, não conseguiram um bom número, aprender a habilidade de uma forma talvez adequada. e é o avanço para verificar quais orientações em torno dessa questão, que envolvia essa habilidade que os estudantes, quais comentários o material traz em torno do que o estudante poderia apresentar dificuldade. Então, isso eu estou agora no CAR de guia das avaliações. E pensando em tudo isso, eu já vou ter as minhas ideias, eu vou para o material. Silvano, passo para você de novo. o que é interessante nessa guia, ela traz ali o que provavelmente o aluno tenha errado na questão do exercício. Então, por exemplo, nós temos aí a atividade 2, que é a aula 5 e 6 da situação de aprendizagem 4 do segundo bimestre, página 217, lá do caderno do professor Aprender Sempre, que ele explora a relação de Girardi e que estabelece a igualdade que relaciona as raízes de uma equação algébrica. E para ele trabalhar isso daí, o que é importante? Ele conhecer o coeficiente. Quando a gente fala lá do coeficiente, a gente está falando o coeficiente da soma, que é o coeficiente B, e o do produto, que é o coeficiente C, como o próprio Grier já traz, o aluno pode se confundir no sinal e até mesmo no coeficiente. Então o material traz sugestão de como você trabalhar para fixar como aluno os coeficientes e a relação de Girardi. Ok, Fábio? Sim, obrigado Silvano. Reparem sempre nessa amarração. Lembrando que a relação de Girardi pode ser usada normalmente para equações de ordem maiores que a de 2, mas a gente já vai trazer também para situações, equações de ordem 2, de grau 2, para trabalhar também com os nossos estudantes indo ao encontro da habilidade essencial. Terceiro bimestre agora. No terceiro bimestre eu coloquei para vocês as habilidades essenciais que nós temos do nosso planejamento lá da matriz, assim como nos bimestres anteriores. E olhando, então, avançando lá para a plataforma, fazendo a análise, nós temos que, essa, quando a gente estava preparando a pauta, a formação, isso me chamou muito a atenção. Pelo menos esse dado é da minha diretoria, essa habilidade é saber calcular probabilidade de eventos em diferentes situações de problema, recorrendo a raciocínios combinatórios gerais sem a necessidade de aplicação de fórmulas específicas. Essa habilidade essencial, ela, lá na questão da AP do terceiro bimestre, ela só teve 13% de acerto. É um percentual de acerto muito grande. Eu, por exemplo, dando agora minha opinião, eu colocaria, com certeza, essa habilidade para retomar na CEI, porque, dentre todas as que eu vi, nesse trabalho de comparação, essa foi a que teve o menor percentual, e um percentual muito distante, quase 90% dos estudantes não sabem resolver uma situação que envolve o cálculo de propriedades. Olha que interessante, olha que ponto de atenção para, de repente, eu fazer, aplicar essa habilidade, fazer um trabalho com essa habilidade, nesse último momento que eu vou ter com o meu estudante. Então, e qual que é o caminho? Eu vou lá no card, repara que agora, para o terceiro trimestre, aquele card Guia das Avaliações não ficou pronto. Então, nesse caso, eu vou acessar o card Consulta as Avaliações, porque nesse card eu não vou ter o comentário da questão e a resolução, mas eu vou conseguir encontrar a questão que diz respeito a essa habilidade essencial, e partindo da questão dessa situação que os estudantes não conseguiram desenvolver, eu vou pensar em como eu vou trabalhar isso com os estudantes. Então, só trazendo também essa informação que aquele card Guia das Avaliações com os comentários, as resoluções, talvez não esteja pronto para todas as APs. Tem um tempo, demora um tempo, mas nesse caso eu vou para o outro card, que é o card Consulta as Avaliações e Sequências Digitais e já acho ali a questão que diz respeito a essa habilidade essencial. verificando a questão já vou tendo a ideia de como fazer esse trabalho e olho para aprender sempre também para tentar juntar, como o Silvano disse, para amarrar essas duas coisas e desenvolver o trabalho. Silvano, passo para você. Vamos lá, Pablo. Aí nós selecionamos esse exercício que é a atividade dois, o material Aprender Sempre do Caderno Professor. Aula 7 e 8, a sequência de atividade 1 do terceiro bimestre. Ela traz uma amarração com a AP, a questão que o Pablo passou, que os estudantes já viram, só que a gente percebe aí o calcanhar de aquilo que eu e o Pablo ficamos debatendo, números racionais, né, Pablo? Quando envolve, mas o que leva isso daí? Primeiro, essa questão e o aprender sempre, tem a questão do aluno enxergar o espaço, né, que ele tem um espaço amostral, tudo que ele tem e o que ele quer que aconteça. Então, nesse exercício, traz antigamente o que nós temos aí, triângulo, círculo, retângulo e estrelas aí, isso tudo é nosso espaço amostral. O aluno pode até entender isso, mas quando chega para colocar isso daí, sem a utilização da fórmula, aí já complica um pouco. mas se a gente trabalhar colocando ele o que é espaço amostral e o que eu quero que aconteça, o aluno vai assimilar melhor a questão da probabilidade que também pode ser dada em porcentagem, né, Pablo? Tem isso também, né? Olha, Silvano, exatamente, eu gostei quando você fala da questão dos números racionais, né? Mesmo na terceira série, é algo que vem se arrastando, infelizmente, e muitas vezes nossos estudantes não entendem, né? E veja bem, no algoritmo da probabilidade pode ser que eles tenham essas dificuldades, sim, porque é um algoritmo que envolve uma divisão, como você disse, que pode ser representada como porcentagem ou mesmo pelo número decimal, toda essa análise do evento pelo espaço amostral vai, de repente, gerar uma oportunidade, vou falar desse modo, pessoal, a gente também está trazendo essa habilidade da questão dos números racionais. Show, Silvano, isso mesmo. Olha, e avançando, então, para o quarto bimestre, já para finalizar esse primeiro momento, a gente tem as habilidades essenciais que foram trabalhadas, né? Em cada uma das sequências de atividades. A gente olha para elas e vai lá, de novo, no card resultados da plataforma São Paulo e verifica qual, né, habilidade teve menos aproveitamento, né? Ou menor aproveitamento. No caso aqui, o que a gente separou de acordo com a minha diretoria de ensino seria essa habilidade. É uma habilidade do currículo antigo, inclusive, que é saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f de x igual a a seno de bx mais c a partir do gráfico de y igual a seno de x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c. Então, essa era a habilidade com dificuldade que, consultando, indo lá no card consulta as avaliações, eu consigo determinar qual tipo de questão que o estudante emperrou, não conseguiu evoluir e já vou tendo ideias, né, de como trabalhar isso, por exemplo, na semana sei, para que eu consiga desenvolver uma metodologia, fazer um trabalho que no final desses dias, dessa semana, ele consiga, por exemplo, resolver uma questão desse tipo, ok? E olhando sempre, né, de novo, repara que a gente gostaria que ficasse na cabeça de vocês essa amarração dos resultados da AP com o material como o Silvano vai falar agora, né, Silvano? Vamos lá, Fábio, isso mesmo. E você pode perceber que na habilidade ele fala de coeficiente, né, e nós falamos lá na relação de Girardi a dificuldade que nossos alunos têm de identificar o coeficiente. E, realmente, quando a gente fala em alguma função, a gente vai ter que lembrar lá de equação, vai ter que saber os coeficientes. E nós trouxemos na atividade, que é a atividade 4 da aula 1 e 2, da situação de aprendizagem 2, do quarto bimestre, que tem a dificuldade porque pode ser uma habilidade que não conseguiram alcançar em bimestres anteriores. lembrando que a gente está no final do ano, claro, vai ter formatura, etc e tal, mas tem muitos alunos ainda que estão indo para a escola que querem aprender, etc e tal. Então, é uma deixa para a gente buscar resgatar essas habilidades, porque nesse gráfico aí, primeiro, a gente tem, para a gente analisar o gráfico, analisar os coeficientes, que já tem lá uma dificuldade na relação de Girardi, né? Eu só estou colocando coeficiente, tá, gente? E nesse gráfico ainda a gente estuda a amplitude, a periodicidade, eu brinco muito com meus alunos, Fábio, no caso do seno e do cocelo. Eu sempre falo para eles, ó, para vocês botar a charada, seno, montanha, vale, montanha, cosseno, vale, montanha, vale. Então, ajuda ele a entender melhor os coeficientes, né? Porque a chave do gráfico é o coeficiente, ele conheceu o coeficiente, eu acho que ele despanca. Então, a gente pode concluir que a AP e o material Aprender Sempre, eles estão sempre amarrados do primeiro até o quarto bimestre. Ok, Fábio? Ok, Silvano, eu gostaria só de complementar falando dessa questão dos coeficientes. É interessante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, Silvano, que o signo e significado das palavras, então, muitas vezes, é a oportunidade, né, nesse nosso planejamento, nesse planejar, nesse caminho que nós vamos fazer para ser, que a gente, supondo que seja essa habilidade que você escolha, professor, que a gente pergunte ou peça aos nossos estudantes que pesquisem o significado de coeficiente, porque, como o Silvano disse, às vezes, é a chave, nessas transformações do seno e do cosseno, saber quais são os coeficientes e o que cada um determina é a chave para matar a questão. Então, mas eles sabem o que são coeficientes? Gente, é claro para todo mundo, então, é bem interessante o que o Silvano trouxe com relação ao significado dessas palavras. Mas, espero que vocês tenham entendido esse movimento que nós fizemos, que, de amarração dos resultados, né, que essa avaliação externa traz, né, por meio da plataforma, com o material que a ferramenta que a gente tem em mãos para trabalhar com os estudantes na hora de planejar essa semana de estudos intensivos, né, quais atividades nós vamos fazer. A gente gostaria muito que vocês processem atividades que usem mesmo o material e também as metodologias ativas que tanto nós estamos falando, ok? Então, vamos avançar. Vamos avançar agora para o segundo momento, né, já indo também para o segundo momento e último, né, dessa nossa formação, onde a gente vai trazer algum exemplo, exemplo prático de como poderia ser o planejamento dessa semana, ok? Ó, indo para o próximo slide, a gente começa com uma sugestão de roteiro que sempre a gente faz, né, é mais ou menos por aí o que a gente espera que o professor entenda como um bom planejamento. Óbvio, sempre dá para incorporar e deixar mais personalizado de acordo com o que você gosta, né, de fazer, mas esses passos, gente, são passos, assim, fundamentais e elementares para a gente, a gente entende, né, com os nossos referenciais teóricos, com os nossos grupos de estudos, que isso, esses passos são muito importantes. Então, falando de cada um deles, como sempre a gente fala, o primeiro passo é analisar e refletir sobre as sequências de atividades. Então, não só do volume 1, que seria o primeiro bimestre, aliás, não só desse último bimestre, do quarto bimestre, que está mais fresco, mas de repente, como eu disse para vocês, ó, essa sequência, aliás, essa semana de estudos intensivos é a última semana, provavelmente, desse estudante da terceira série. Então, é interessante se você achar que o seu grupo de estudantes precisa desenvolver uma habilidade que ficou lá no primeiro bimestre, é interessante sim que você analise o material do primeiro bimestre, não precisa se ater apenas ao quarto bimestre, porque é o bimestre que nós estamos. Para essa semana de estudos intensivos, não tem problema nenhum você fazer análise dos outros bimestres também, para entender, né, qual que seria a melhor habilidade para ser trabalhada nessa semana C. Depois, depois dessa análise, a gente coloca, né, a análise das questões da AP, lembrando que cada bimestre teve a sua AP, para fazer esse movimento que nós fizemos agora há pouco, né, como que essa questão da AP conversa, como que ela dialoga com o material, e como que eu posso fazer um bom uso, né, desse diálogo, dessas relações que existem, como o Silvano disse. O material foi feito, pensado em tudo isso, isso é muito importante. Depois, um terceiro passo é a construção do plano de ação, lembrando, né, que cada escola, cada realidade, cada professor tem a sua liberdade, tem professor que prefere fazer plano de aula, né, plano de aulas, tem professor que prefere fazer um planejamento em cima de plano de ação, enfim, independente da forma como você vai estabelecer esse seu plano, que você leve em conta essa aprendizagem significativa, essa aprendizagem integral com as metodologias, com métodos ativos que a gente vem falando ao longo, a gente veio falando ao longo de todo esse ano, isso é muito importante. E de modo especial, pessoal, sempre falo isso e vou continuar falando, ó, faça algo factível, planeje algo que você vai conseguir tirar do papel. Veja bem, a gente está em final de ano, vocês devem estar com muitas demandas, então, de repente, faça algo simples, algo que, ó, eu estou planejando, mas isso eu vou dar conta de fazer, porque de repente, planejar por planejar não é interessante, né, então a gente faz esse apelo para que esse seu planejamento seja algo real, né, algo que seja possível, algo que você consiga tirar do papel e o estudante consiga ver pontos, né, de interesse, tenha uma intencionalidade assertiva. e para finalizar a questão dos parâmetros, você vai pensar, pô, Fábio, eu vou fazer autoanálise do meu planejamento nessa altura do campeonato, mas eu gostaria de trazer para vocês o seguinte, o ano que vem, esse trabalho vai ser retomado, você vai fazer outros planejamentos, planejamentos, e de repente, tendo anotado o que deu certo e o que não deu tão certo, né, o que talvez seja interessante evitar, já vai vai economizar um bom tempo e vai dar uma boa maturidade nos próximos planejamentos do ano que vem, por mais que isso esteja um pouco distante, mas se você anotar e fizer registro, com certeza a gente vai poder lançar a mão, né, disso tudo para os nossos planejamentos futuros. Então, são essas quatro etapas que a gente coloca como interessantes para a gente passar. de modo especial, a gente quis trazer uma sugestão agora, de uma proposição para você, professor, estar fazendo no seu planejamento, mas isso é apenas uma sugestão, né, para tentar economizar o seu tempo e de alguma forma também inspirá-lo a fazer um planejamento que tenha mais a sua cara, fique à vontade, essa é só uma proposição. Então, na nossa proposição, a gente coloca o seguinte, o primeiro ponto é definir as atividades conforme a fragilidade ou, se for o caso, o aprofundamento que o seu estudante precisa, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto seria encaminhar as orientações detalhadas para os nossos estudantes. Esse ponto, pessoal, diz respeito à comanda. Veja bem, a gente tem uma semana apenas, então seria interessante que fique claro tudo o que o estudante vai fazer nessa semana, né, nessas aulas, quando que vai começar, quando ele vai pesquisar e quando ele vai entregar, por exemplo. Ora, veja bem, essa semana vai voar e de repente se ficar meio solto, ele não sabe o que vai acontecer, pode até ser que ele nem venha para a aula. Agora, quando a gente faz esse segundo ponto de forma bem clara, talvez motive ele a fazer todo o trajeto da ceia até o final, ok? Terceiro ponto, propor em pequenos grupos, propor o desenvolvimento, propor as atividades em pequenos grupos. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a gente vem trabalhando uma proposta, uma perspectiva do ensino colaborativo, do ensino cooperativo, onde, por meio das metodologias ativas, os estudantes terão oportunidade de se ajudarem e, a partir daí, desenvolverem o aprendizado de cada um. Então, isso também seria muito importante de colocar para eles, como a gente colocou ao longo do ano todo, que essa atividade também vai ser desenvolvida em grupos, em pequenos grupos. O quarto ponto, depois que você propõe tudo isso, o seu papel, o nosso papel de professor, não é ficar aguardando o retorno deles, mas é mediar nesse quarto ponto, coloco aí o verbo acompanhar, mas no sentido de mediar o desenvolvimento desses grupos. E esse mediar já vai ajudar o quinto ponto, que é receber as atividades e preparar o feedback. Então, de acordo com o que você vai vendo nos grupos, você já vai orientando, já vai dando alguns feedbacks prévios e já vai preparando uma orientação final para depois que eles terminarem as atividades, lá no sexto ponto, a gente encaminha os feedbacks e, gente, acabou daí, né? e já vai fechando o ciclo com os estudantes e nós do terceiro, terceira série do ensino médio, temos uma responsabilidade de passar uma mensagem final, de prepará-los para o mundo, né? A gente não vai ser inocente e achar que a gente tem capacidade de deixá-los pronto para encarar esse mundo, mas que essa última fala nossa seja nesse sentido, né? de que eles terminam o ciclo do ensino médio e que precisam estar abertos, né? A batalhar pelas coisas dele e continuar o caminho de estudos e mesmo de trabalho que eles vão escolher, tá bom? O que é importante? Só para concluir, dentro disso tudo é legal que você traga algumas questões do ensino híbrido que sempre a gente vem falando, né? Principalmente por conta da pandemia, que pode otimizar o nosso tempo. Então, por exemplo, a questão das videoaulas do CMSP. Então, seria interessante uma sugestão, fazer uma sala de aula invertida, colocando para eles verem alguma coisa do centro de mídias antes de iniciar essa semana, né? Essas atividades da semana CEI. Uma outra proposta, né? Do ensino híbrido seria a gente estar trazendo algumas ferramentas digitais como o Kahoot, Mentimeter e aí tem uma lista de ferramentas que podem dar uma dinâmica, né? Pode dar uma... trazer um interesse maior dos estudantes para estar participando dessa semana CEI. Então, isso é muito importante, essa questão do hibridismo, né? A gente está trazendo essa proposta se for pertinente, né? A gente já vê que as pesquisas falam que isso torna as aulas mais atrativas, né? As nossas propostas metodológicas mais atrativas. e não deixando, né? Junto com essa onda do ensino híbrido, a gente traz, né? Todas as metodologias ativas que foram trabalhadas ao longo dos bimestres para que, dentro do que você acha mais pertinente para os seus estudantes, você possa estar fazendo uso dessas metodologias. Por exemplo, o ensino por resolução de problemas, o trabalho em pequenos grupos, as metodologias... No terceiro bimestre, a gente falou de todas as metodologias, de todas não, mas de muitas delas, peer instruction, sala de aula invertida, design thinking e outras, né? E agora, no quarto bimestre, a gente ficou focado no aprendizado baseado em projetos, no ABP. Então, dentre essas metodologias, quais podem ser interessantes e pertinentes para a gente estar trabalhando com estudante, ok? E para finalizar, agora sim, o último slide dessa formação, que a gente queria deixar para vocês algo pronto também no que diz respeito às comandas dos estudantes para essa semana C. Não é obrigatório, a gente não quer esgotar o trabalho em torno disso, mas reparem que nesses nove passos a gente gostaria de fazer com que o estudante desenvolvesse toda essa semana. Então, qual que é o primeiro passo? Por exemplo, sala de aula invertida, a gente coloca para eles assistirem às aulas por meio do CMSP, né? Fazer ou presencial, aí não seria bem sala de aula invertida. Um segundo passo seria discutir as atividades em pequenos grupos, depois destacar as palavras que eles desconhecem, trazendo um pouco do que o Silvano falou, né? Se for coiciente para eles marcarem lá. Num quarto passo, pesquisarem o significado dessas palavras. Num quinto passo, resolver algumas atividades em grupo, mas individualmente cada um faz o seu, fazer a discussão dessas atividades. Num sexto passo, aliás, num sétimo passo, propor algo que o grupo vai fazer, então pode ser uma pesquisa de uma aplicação dessa atividade na vida real, isso é muito importante, um produto do grupo. E no oitavo passo, a gente coloca relatório, mas você pode definir com os estudantes como que eles vão apresentar esse produto final. E para finalizar as entregas, né? De todas essas atividades e o fechamento dessa semana. Ok? Então, nesses nove passos, toma a sugestão e aí você vai fazendo os ajustes que são necessários. Ó, pessoal, vamos encerrando a nossa transmissão de ano de série. Como eu disse para vocês, fica a sugestão da importância de vocês verem também a transmissão de etapa para quem não viu. E a gente deseja que esse trabalho de desdobramento na escola seja feito da melhor forma possível. Sintetizando o que nós vimos hoje, tá? Esses dois objetivos. Esses são os nossos referenciais teóricos para quem quiser se aprofundar. Por favor, nos avaliem, deem as suas sugestões para a gente continuar fazendo da melhor forma possível as nossas formações. É muito importante saber o que vocês pensam sobre elas, tá? De verdade. E desejamos a todos bons estudos, bons trabalhos, bons planejamentos e agradecemos a atenção de vocês. Nos vemos numa próxima formação, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus. Obrigado pela participação de todos até agora. Silvano, passa a palavra. Gente, obrigado pela participação de todos. Desculpa alguma falha e encontro vocês na próxima formação. Fiquem com Deus. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.